Música Alertar a população sobre a importância da conscientização da prevenção do câncer da mama é a nossa contribuição, é nosso dever para a sociedade, principalmente as mulheres, mas também aos homens. É por isso que a Sala da Mulher é parceira nesta campanha com essa entidade maravilhosa, o MT Mama, que desde 2009 desenvolve um trabalho excepcional aqui no nosso estado. Nós queremos sempre estar presentes, ser parceiros, na forma de informatizar a população, porque o câncer da mama, diagnosticado precocemente, tem cura de até 95%. Somos contribuintes e a Sala da Mulher continuará sempre presente em todas as causas, campanhas, debates públicos para a melhoria das formas do diagnóstico precoce para todas as nossas mulheres e homens da sociedade. Nós, da MT Mama, agradecemos o apoio da Sala da Mulher, que já está conosco desde a época da Fundação. É muito importante contarmos com parceiros que estão preocupados com a saúde das mulheres e homens. O câncer de mama é uma doença que, descoberta precocemente, ela tem chance de cura. E precisamos, sim, de parceria para poder ajudar, apoiar e informar essas pessoas. Que não tenha medo, se toque, encontrou alguma coisa, procura a MT Mama. A MT Mama está de braços abertos, acolhemos, temos diversas terapias, diversos tipos de atendimento que estamos disponíveis. Mulher, venha conosco, parceiro, venha conosco, nos ajude, vamos divulgar. O alerto do câncer de mama é uma realidade e a Sala da Mulher está junto conosco. O alerto do câncer de mama é uma realidade e a Sala da Mulher está junto conosco. Legenda por Sônia Ruberti